E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora eu estou com a nossa série de Chopperry Zoom e bem galera Por que que eu estou no menu? Simples, não tem como eu ganhar aquela fase do jeito que eu tava Simples assim, não tem outra explicação galera, eu tentei, tá, eu tentei muito, eu joguei umas duas horas aquela fase Depois que eu parei o vídeo lá e não tem como, tava travado, eu não conseguia avançar, eles não conseguiam avançar Eu ficava mandando o cara, eles mandavam o cara e eu acabei, e o ouro acabou, o ouro no mapa acabou Então não tinha como eu fazer pesquisa nem nada e eu percebi que tinha algumas pesquisas ali que iam me ajudar muito E além disso também eu devia ter focado um pouco mais no mar, eu devia ter dominado o mar primeiro Devia ter talvez até mesmo matado os amarelinhos, que são os caras do mar Porque aí eu conseguiria o porto deles pra não ganhar dinheiro e eu teria uma fonte de ouro pra sempre E enfim, como o ouro do mapa tinha acabado, eu não conseguia avançar e tal, eu não conseguia nem construir também a maravilha Então não tinha como eu ganhar, simplesmente Então eu vou começar de novo essa fase, sim, é foda, é complicado Vocês viram como é que é a fase no início, então não tem a necessidade de vocês verem aqui novamente, certo? Sendo assim, eu vou cortar, certo? Eu vou cortar aqui o negócio e mais pra frente, bem mais pra frente Quando as coisas começarem a desenrolar, aí eu volto a gravar e eu explico pra vocês tudo o que aconteceu, tudo o que eu fiz, minhas estratégias e tal Porque o início é basicamente defender e construir economia Depois eu vou tentar dominar pelo menos a nossa ilha aqui, né? E quando eu começar a avançar pelo mar, aí eu volto pra vocês verem Ok galera, voltei aqui, estou com roupa diferente, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? É porque, mano, tá demorando, tá demorando, né? Minha vida não para, então vamos lá É o seguinte galera, eles me atacaram aqui, eu tô aqui pegando ouro aqui, ó, tá vendo? Só que eu melhorei bastante as minhas torres, tá dando bastante dano mesmo Pena que eles mataram meus aldeões ali, mas sem problemas, a gente constrói de novo aqui Suave, a gente constrói até mais E eu vou fazer o primeiro ataque galera, eu vou fazer o nosso primeiro ataque aqui contra os caras lá Eita, essa torre aqui vai cair, mas não tem problema, a gente vai construir também depois Estou com uma marinha aqui muito boa, e eu vou atacar os amarelos, sim, né? Eu falei, putz, eu não vou atacar os amarelos e tal no último... Não sei se eu falei no último episódio, mas enfim, a minha estratégia não era essa Mas agora eu vou fazer isso Porque, cara, querendo ou não os amarelos, cara, eles são muito fortes Se você olhar aqui na pontuação, eles são muito fortes Eu não sei como eles são, não poderiam, é... na terra, tá ligado? O exército deles mesmo, eu não sei como eles são Só que, enfim, eu fiz muita melhoria Tudo que deu pra melhorar, né? Minhas unidades eu melhorei, certo? Então, elas estão bem, 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 bem fortes É... construí bastante isso, vocês podem observar, né? É... bastante... Garma de circo Então, é dano pra caralho de arma de circo que eu vou dar Ok, isso é bom É... vou atacar com tudo aqui essas torres, né? Enfim Olha, não despejou todo mundo, não Construí bastante... é... Elefantezinho, né? Pra tancar Ah, velho, que bosta, mano Eles destruíram um, acabou também E, enfim, até o momento ele tá indo embora Olha aí, ó, minha navira e tal É... o bom é que eu tenho a vantagem da... da própria muralha deles, né? Eles estão ali com a muralha e a muralha faz com que... Eles não... consigam me atacar É, eu tô vendo aqui que eles estão me atacando fortemente, né? Só que não Na verdade eles estão aí com o aldeão aqui, ó Só matar Isso é easy Tô com dois padres É, os padrezinhos Eles são bons, cara Eles são bons É... eu não usava muito eles e tal Mas, cara, eles são... eles são bonzinhos, sim E... enfim Ok, eu consegui aqui agora Vamos... vamos destruir aqui, né? A muralha deles Vamos, né? Passar Vamos despejar um tacão aqui, né? Beleza Ataca lá, então, pra nós Nossa senhora, o que os meus barcos estão fazendo aqui, moleque? Mandar um lauta aqui, ó Um barco em cada um Se bem que esse aqui eu acho que vai se fuder muito, cara Ou não É, vai sim O problema é que eles fogem, tá vendo? Esses barcos meus aqui eles atacam muito de perto E aí eles acabam fugindo, cara É meio tenso Os caras aqui estão chatão, mano Enfim, vamos pegar essas carinhas aqui, meu E vou mandar... Ah, eu também preciso coletar pedra Verdade, mas primeiramente vou dar prioridade pro ouro Certamente Já tô quase destruindo ali já o centro da cidade deles Ai, maravilha Nem é centro, é armazém, né? Que eles estavam coletando comigo aqui Vou destruir aqui também esse nemocinho deles aqui, depósito Aqui a gente tá bem seguro Mas apesar de tudo eu tenho que construir mais cara Eu quero evoluir, cara O meu... o meu... elefantezão, cara Eu tenho que evoluir essa porra, velho É muito bom, é muito bom, sério É, é, é bom pra caralho Mata aquela porra Destrói, 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 Jesus Agora aqui nós vamos atacar toda essa porra, moleque Nós vamos destruir tudo aqui Para de atacar as budegas Esse negócio tem nada a ver, mano Ataca os caras aqui, ó Que não é preciso destruir, ó Mano, eles tem muita balista, né? Meu Deus! Os caras tem balista até mandar parar, moleque Vou mandar meus navios destruir as balistas deles Pela verdade Acho que essa é a melhor opção aqui Apesar de que sim, meus barcos vão morrer Mas enfim, né? Fazer o quê? As pessoas morrem, né? Infelizmente Pior que essas balistas dão um dano desgracento, velho Ai, é complicado, viu, mano É difícil, é difícil, é difícil Mata essa porra, aí Muito obrigado Ah, velho Ele destruiu mais uma cataputinha minha Essa porra desse negócio aqui, ó Vem aqui, viado Ah, eles vão destruir a outra aqui, mas Fazer o quê? Deixa eu tentar pelo menos destruir aquela torre ali, vai Meu objetivo Destruir essa torre Só isso Muito difícil, né? Extremamente difícil Mata essa porra aqui Que tá consertando, caralho Destruir essa torre Aê Eu ainda tenho um elefante com a vida cheia, moleque O negócio vai ser eu mandar um aqui em cada um e já era, mano É, eles acabaram de matar um Hashtag triste É, não vai dar, não A gente volta, né? Fazer o quê? Estamos coletando aqui os recursos Muito bonitamente Bonito Vou melhorar minha defesa contra unidades É, que atacam de longe, né? Ah, aqui tá de boa Eles me atacaram aqui Mas ok Defendi Tem como eu melhorar aqui Minhas Minhas Muralhas Mas é bem complicado, cara De eu melhorar ela ali Deixa eu falar a verdade Pega esse barquinho meu de transporte Volta com ele pra cá É, eu vou ter que fazer um exército Bem, bem, bem potente Mesmo Não é uma coisa brincadeira, não É um bagulho, tipo assim Foda Pra eu conseguir Acabar com eles ali, cara Eu preciso de pedra Né, vocês tão vendo aí As torres tão me ajudando pra caramba Me defender, cara Então, velho Vai ser essencial eu ter pedra, velho Essencial mesmo Eu não posso deixar eu ter pedra Enfim É, vamos lá de novo, né? Vou aqui mais um momento Ficar aqui Um tempo Farmando Recurso Pra eu atacar Mas Já voltamos Ok, galera Voltando aqui Bem, eles tão me atacando aqui com as catapultas Certo? É Eu vou avançar agora em cima deles Ok Justamente pra Parar esse ataque Aqui eu vou aproveitar e vou tentar avançar Bem, eu construí bastante Elefante Constrei essas torres aqui Porque eles tavam Aqui, ó Tem um monte de aldeões deles que estavam vindo aqui Então eu tô meio que isolando essa região aqui, certo? Deles E com isso Eu vou conseguir É... Ter mais paciência, né? E mais sossego É... Eu evoluí minhas torres pra balista Então eles tão na torre mais forte Eu construí aqui duas catapultas Eu tinha uma terceira, mas eu acho que ela foi destruída E... Enfim Ah, agora tá Porque tá Ah, tá faltando pedra Putz, não vai dar pra me consertar Mas Fazer o que, né? Vai cair Não tem problema não, até Maravilha Conseguimos aqui É... Destruir a catapulta e tal Beleza Não vai adiantar muita coisa pra eles Porque Eu tenho outra aqui também Eles vão matar o carinha Meu Eu tava usando os meus padres Pra converterem, né? Os carinha deles É... O meu elefante Eu não sei se eu comentei Eu evoluí ele Ele tá no elefante de... Elefante armado Mano O bagulho é muito forte O elefante armado É extremamente forte O bagulho é forte pra caralho, velho E... Isso vai me proporcionar bastante tanque, né? O bagulho eu vou tancar pra caralho Então Muito bom Né? É... Justamente o que eu quero Digo essa passagem Eu vou vir aqui agora Embaixo Porque, mano Torre tá conseguindo Fazer um serviço muito bom pra mim Que é segurar o território que eu domino Sério As torres tão me ajudando demais Nesse serviço, cara Tipo assim Eu domino uma região Eu já construo torre Eu já não preciso se preocupar mais Em ficar mandando cara Ou com ataque ali Porque já que eu tô com a torre de balista A torre de balista é muito forte, cara Ela consegue destruir muito cara, velho Pra derrubar ela A não ser que seja catapulta, né? Catapulta é uma exceção Catapulta é feita pra isso Mas, cara Em relação ao aldeão Tudo, tudo Ele mata tudo É um dano muito bruto, velho Então, é muito bom pra mim Certo? Eu tô com esse padre aqui Mais pra curar os carinhas mesmo Certo? Porque agora que as minhas minas de ouro acabaram É muito, muito importante Eu tentar Economizar ao máximo Os recursos que eu tenho E tentar administrar com o que eu tô Aqui, certo? Porque se... Se eu perdesse Que fodeu Basicamente Agora eu quero achar as pedras Eu sei que tem pedra aqui pra baixo Pelo menos tinha, né? Eu não sei se tem mais Eu tava vendo os caras toda hora Saindo com pedra daqui Cês lembram? Os caras nem estavam saindo com pedra daqui mesmo Não era? Queimadeira eu tenho pra caramba E eu acho que eu vou desistir De atacar os amarelinhos Os amarelinhos nem tão mais Enchendo o meu saco De falar bem a verdade Estão suavão Então... Eu acho que não tem muito sentido Eu tentar forçar neles É, realmente Não tem mais pedra aqui não, cara Então nem pedra eu tenho mais Pra construir torre Aqui, né? Eu não sei lá pra frente Mas enfim O bom do padre, velho É que dá pra se ludibriar Muitos caras com o padre, velho Sério Dá pra se ludibriar pra caralho, mano Ah, eles vão destruir aqui Não, não vão não Não vão não Ah, merda Eles ainda destruíram a minha catapulta Filho da mãe Tá, eu vou construir aqui Mais duas catapultas, né? É... Não tô construindo balista Tô focando mais mesmo em catapulta Eu tenho mais dois elefantes aqui Vou tentar construir mais um elefante Uns dois elefantes aqui de arco Porque, querendo ou não O arco é interessante Até pra destruir Arma bélica dos outros, né? E atacar regiões que os normais Não conseguem Mano, é muito forte Esses... 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 Elefantes, cara Eles são lentos Pra caralho Mas eles são muito fortes, cara Mano, eles resistem muito, cara Esses elefantes armados Que eu confesso Não é à toa que a atualização deles É caro pra caramba, né? A atualização deles é 1200 de ouro E 1800 de comida Se eu não me engano É muito caro Mas, sei lá Eu não sei se compensa Sinceramente Porque com isso Dá pra você construir um exército gigante Mas Que a unidade fica OP Fica Nossa Os caras não dão dano nenhum, velho Olha isso E o 3750 de vida Tipo, ele tem vida pra caralho Ele não morre, velho Ele tem uma torre ambulante Tem mais vida do que a torre Porque a torre tem 150 de vida Nesse que tem 750 Só por aí começa Acho que dá pra mim Avançando aqui aos pouquinhos Pena que eu não tenho Pedra pra mim construindo torre Senão eu já ia construindo torre E... Segurando o território Isso é interessante O problema é que Os elefantes de arco Já não são tão fortes assim Isso é um problema Olha, tem uma catapulta ali Me atacando Vou tentar mandar neles lá Mano, esse carinha aqui de boa Deve aguentar uns 10 Uns 10 tacadas de catapulta, velho Na cara Na fuça Sem zoeira Olha isso, velho Ele tá andando assim Ah, as catapultas estão me batendo Yo E eu tô andando Ok, eu vou tentar recuar um pouquinho Pra mandar os outros na frente Deixar um aqui batendo nesse cara Toma cuidado aqui Senão ele vai Matar meu padre Ah, viado Matou meu padre Desgacento Pronto, aí, ó Agora os elefantes aqui de arco Ajudam bastante, tá vendo? Pra matar os carinha É, velho Os elefantes contra arma de cerco Eles estancam bastante Aí, ó Morreu, mas tudo bem Uma hora ia morrer um, né É... Eles estão com pra caralho, velho Eles estão com pra porra, mano Eu não vou atacar eles agora, não, velho Eu acho que é burrice, mano Eles estão logo ali Olha isso, velho Mano, quantos caras Que tá aqui batendo nesse cara, velho O problema é que as armas de cerco deles Tem muito, 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 muita vida Muita vida não, né Elas tacam muito de longe Tem precisão muito boa É, eu vou embora aqui Recoar um pouquinho Olha, tem mais aqui, né Merda, velho Eles destruíram minha arma de cerco Que tava ali Ah, mas tudo bem Tenho mais duas aqui Prontas Prontas pra... Pra bater tudo Vou construir mais dois desse elefantezão aqui Que ele é muito bom, cara Muito bom, hein, ó É, eu já não tenho mais... Muito recurso, né, mano Com certeza Eu preciso de agora Dar um ataque Eu preciso de dar um ataque, galera É aquele ataque aqui Que você tem certeza Que você vai conseguir matar, velho Porque... O pior é que eu não tenho certeza Porque eles são muito fortes É a defesa dos caras São absurdamente absurdas, meu amigo Os caras são muito fortes Isso é fato, velho Então, eu não sei, cara Eu fico na dúvida, mano Fraga Sabe quando você não tá preparado pra atacar? Pois é Eu não sei se eu vou dar conta Eu não sei se... Se vai ou não vai Caralho, mano Mas eu preciso de atacar uma hora, né E essa hora tá chegando Com toda certeza Não posso enrolar mais Aliás, não dá pra enrolar mais, né Porque meu ouro acabou Não é questão de não poder É questão de não dar É pior Eu vou só esperar esses dois carinhas aqui Ficar prontos E a gente já ataca Ok, galera Meus outros carinhas aqui Já tão chegando Já tão a caminho já É... Eu já vou começar o ataque já Porque, mano Eles já tão vindo pra cima de mim aqui já Eles já tão mandando os caras já Bastante catapulta Eu tô deixando as minhas catapultas Bem arrecuadas Porque... Né, eu não quero perder elas Não tem mais ouro nem pra conseguir Construir mais catapultas Então... Enfim Destruir aqui Beleza Aff, beleza Destruir Mataram carinha, meu Merda Errou Beleza Mano O que eu não entendo É porque diabos, velho A porcaria da inteligência artificial Só constrói a porcaria da catapulta Eu não entendo isso, velho Os caras que fizeram esse mapa Eles falam Não, a gente vai trollar A gente vai trollar Vai mandar esse cara Só construir catapulta, moleque Vai só construir catapulta Só isso Só isso que você vai fazer Construir catapulta Né? Só pode, velho Não tem outra explicação, mano Velho Ninguém constrói só catapulta, velho O pior que é chato É chato Porque a inteligência artificial Ela já é programada Pra quando você começar A atacar uma arma de cerco Por exemplo Ela recuando e atirando Então ela tem o timing perfeito Eu vou ir chegando perto dela Ela vai recuar É daí Olha, tá vendo? Ela vai recuando E vai atacando De forma que eu não consigo Chegar perto dela, tá ligado? Agora ela deu mole Mas geralmente é isso, velho Que acontece, tá ligado? Olha isso Olha o tanto de negócio que tem aqui, velho Ah, velho Os caras estão mandando cara por trás, mano Tá vendo? Então é isso que acontece, velho É essa porra aí que acontece Que vocês estão vendo Os caras mandam 50 mil catapultas Você não sabe quem que você ataca Vai ficar nessa porra Nossa, olha isso, velho Olha a cacetada de catapulta Que os caras têm, mano Não dá, velho Não dá pra segurar Tá ligado? Esse é o problema Aliás, a questão não é nem segurar, né? Mas tá na atacar mesmo Ataca, catapulta, por favor Aê, muito obrigado E o pior, velho E o pior, velho É que eu não sei de onde eles tiram tanto recurso Eu não tenho recurso, velho Pra ficar conseguindo que nem os caras, mano E os caras conseguem recurso pra caralho, velho É osso, viu, mano É osso Os caras têm catapultas infinitas Ouro infinito Se eu tivesse pelo menos uma condição de eu arrumar ouro, velho Eu... De pouco em pouco eu ia destruir nele, né? Mas eu não tenho essa condição Não tem como É isso que chega, velho Chega nesse ponto o jogo Ele trava Ninguém vai pra porra em lugar nenhum Aí fica assim Velho, olha isso, velho Eles têm muita arma de cerco, mano E eles... A porra dos caras é programada Olha lá, ó Eles vão recuando na hora certa, velho Puta, mano Não vai dar, não, velho Vocês doeram, velho É impossível, mano É impossível, não Fala sério, velho Ó, vamos lá, ó Olha só Ó, ó, ó Vai olhando pra você ver como é que funciona Esqueminha deles Ó, ó Ele me ataca, recu... Agora ele não... Agora eu não sei o que ele arrumou, não Agora ele bugou, ó Até ele só bugou Ah, não, olha lá Tem um porra do padre, né? E aí? O que que eu faço? Me diz Eu vou ter que coletar madeira E construir um monte de barco Tentar matar os... Os amarelos É o máximo que eu posso fazer É o máximo que eu posso fazer, velho Cara É muito difícil, cara Sem zoeira Galera Voltei E, mano Achei Achei uma maneira De eu atacar os caras E eu consegui Rebentar O... O amarelinho E diz que esse passagem... E, mano Ele tá fodido Eu tô atacando ele Olha o que que eu fiz Simplesmente O recurso que eu tenho Em abundância Que é o que? Madeira Eu usei... Peguei tudo, velho Usei madeira Tu pega madeira Que nem um retardado Aqui E usei pra construir Um monte de tireme Um monte, né? E, cara Deu muito certo Eu construí tudo, velho Minha população tá lotada Acabou Até pra cima De 51 E, mano Eu tô construindo Que nem um retardado Tireme E mandando E mandando Em cima deles Eu consegui, velho Eu destruí o centro De cidade deles Obviamente que eles Podem construir outro Mas eu consegui Rebentar tudo Aqui no litoral Que eles tinham Onde era basicamente Tudo Consegui destruir O... O... Porto dele, né? Os portos dele Eu ia deixar o porto dele Pra eu conseguir Fazer comércio Mas, galera Não dava Porque eles estavam Construindo muito Muito barco de guerra Então eu tive que destruir, mano Eu tive que destruir Porque não tava dando Pra... Pra... Pra deixar o porto dele, não, mano Então eu tive que destruir mesmo Daqui a pouco Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar destruir O resto aqui Das coisas que tem No litoral aqui deles É... Vou dar uma limpeza mesmo E daí Eu vou... Eu vou... Tentar Mano, eu acho que eles Não podem construir Mais rodeão, não, velho Vocês não construíram Outros centros de cidades O centro de cidades Estava aqui, ó Tá vendo? É... Tá até as ruínas dele aqui ainda É... Ainda bem O centro de cidades Estava bem ali É... Aí eu fui lá Destruir e tal Eles não tinham quase Força marítima nenhuma Pra peitar esse tanto De tireme aqui Nem Deus, né, meu filho Então, aí Foi fácil, velho Foi bem fácil, na real E além disso também Eu coloquei um monte De tireme defendendo Vocês podem observar aí, ó Tem uns tiremes aqui Literalmente defendendo E... É muito bom, cara Porque aqui é um rio De passagem, né Então tem como Eu botar os meus tiremes Aqui pra defender Eles até destruíram Uma torre minha aqui Mas... Foi catapulta Mas, enfim O tireme Ele tem o mesmo Tanto que eu alcance Basicamente Porque é catapulta, né Então... Acaba que a catapulta Não chega a ser páreo Pra ele, né E esses tiremes aqui São bem fortes Resistentes pra caramba Então... Eu ainda consigo Levar muita porrada De catapulta E destruir a catapulta Enfim Fato é que os amarelinhos Já eram, mano Acho que eles não nascem Não conseguem voltar mais não Eu sempre tenho que ficar de olho Porque eles estavam construindo Uns portos aqui, tá ligado Talvez eles construam Outras coisas e tal Aí eu tenho que Ficar controlando eles, né Mas, enfim Aqui, ó Eles estão... É, aquele barquinho ali Na verdade é antigo, cara E, enfim Agora aqui é só Destruir Não deixar crescer E eles secam É... Eu acho que eles não tem Muita base aqui pra dentro não Certo? Eu acho que eles realmente Eram a... Que são mais marítima Tanto é que eles só me atacavam Pelo mar, né Vocês lembram? Então... Eu acho que tá de boa Eu vou... Eu tô rezando Eu realmente tô rezando Pra essa região que tem ouro Porque se tiver ouro GG Porque eu consigo coletar ouro novamente E tal E consigo construir as coisas boas Pra me atacar o vermelhinho de novo Certo? Daí vai ser bom É... É um terreno muito grande Que tem aqui, cara É um ter... Olha, tem terreno aqui pro norte E eu não sabia Eu não sabia desse terreninho aqui do norte Tá, mas é muito pequeno Praticamente nada, na verdade Melhazinho Então... Enfim Eu vou dar uma explorada aqui agora Nessa parte aqui, certo? Os vermelhinhos Que é o nosso alvo Não tem como, velho Eu acho que não tem como Atacar eles pelo mar Porque, mano Eles estão no meio Da terra, né Eles estão no centrão ali Eu ainda não explorei aqui no norte Na verdade, né Pra me saber Se ali eles estão expostos ou não Mas creio eu que não, cara Crio eu que eles devem estar Tudo lá pra dentro mesmo Tudo enfiado lá nos quilos inferno E aí, ó Os caras já não tem nem mais aldeão, velho Os amarelinhos estão tudo fodidos Já, já era Eles morreram Eles não estão nem mandando mais Cara construir Só se tiver uma resistência No meio do continente Assim, eu não sei Aí, ó Tá vendo? Eles mandam catar putas Beleza Vocês podem destruir um tireme meu, velho Mas com certeza vai ser Concedido mais 10 aqui Tá ligado? Mas eles tem as mesmas Mesma... Mais ou menos, né A mesma distância do... Da catar putas Então eu não consigo acertar Não tanto assim, né Mas... Enfim Tem uma distância boa Constrói mais aí, meu filho Cadê a outra catar puta? Por favor Dá a outra catar puta Nossa Ela dá muito mais dano que eu esperava Na verdade, catar puta Deixa eu só ludibriar Ah, meu Deus Não deu pra ludibriar Não deu pra ludibriar, cara Vou pegar as outras aqui então, né Chamou um reforço Mas madeira é um recurso Que tipo assim Nunca vai faltar pra mim Tá ligado? É muita madeira Que a gente tem ali Madeira Madeira sim é um recurso Que a gente tem em abundância Pra caramba Então Isso Pelo menos Me deixa bem livre Pra... Pra suicidar, tio Porque tireme só custa madeira Só madeira Então Mano, é de boaça Pra mim Eu vou tentar ver aqui pelo norte O mar é meu já, velho Dominei o mar Eu devia ter... Mano Eu devia ter feito isso no início do jogo Fica aí a dica pra vocês Quem quer passar essa fase, velho Constrói... Constrói tireme que nem um retardado Não precisa nem ser aquele outro Que custa ouro, velho Economiza ouro E constrói tireme Que nem um desgracinho Simples É muito fácil Aí você ataca o amarelinho E aí vai ser... Vai ter menos um cara A te incomodar na vida Com certeza vai ser uma coisa boa O limite de população já foi alcançado Eu sei É realmente aqui, ó É que nem eu tava falando pra vocês, galera É... Eles têm um... A região deles é muito dentro do negócio Então eu não consigo atacar eles por mar Os vermelhinhos aqui Não tem como Apesar de tudo O... O continente dos caras aqui Tá limpo, velho Eu limpei o continente deles, mano Isso me permite agora Colonizar aqui E ver se tem ouro, né Que é o que eu quero fazer mesmo É... Vamos lá então, né Mas eles ainda têm bastante torre, tá vendo? Se bem que aqui nessa região Aqui não deve ter nada, né Tem que explorar aqui dentro mesmo Onde tá mato Aí que deve ter coisa Se tiver, né Olha, eles têm... Nossa, os vermelhinhos têm bastante exército aqui Destrói Mata Deixar os caras aqui Daí aqui eles já conseguem atacar tudo aqui Fica de boss É, eles têm o mesmo alcance da catapulta mesmo Eu tava... Eu tava certo Eles têm o mesmo alcance Isso é muito bom É, eu vou ficar aqui agora tentando pressionar Ah, é... Não sei, na verdade Que agora a catapulta tá lá em cima me atacando Mas eu acho que é porque ela tem visão Se ela não tiver visão Eu acho que ela não me ataca não Aí, ó Ah, meu Deus Ataca sim Tá, então Vou botar aqui um pouquinho É, não tem como eu atacar eles por aqui, ó Aqui tem um morrão Aqui não dá pra me atacar Eu tenho que atacar... O pior é isso, velho A única forma de atacar os vermelhos É batendo na fuça deles É tipo de testa Tá ligado? Eu tenho que atacar a defesa dele na cara Na lata E é isso que me fode, cara É isso que fode pra caramba, mano Aqui já era, mano Os amarelinhos já morreram Menos uma preocupação na minha vida Enfim Então agora o que eu vou fazer, galera Eu vou pegar um pouco de aldeão Vou... Aqui, ó Esses fazendeiros mesmo aqui Eu não preciso nem de comida Mas eu tô com comida pra caramba E vou mandar... Eu vou continuar construindo tirem por enquanto Porque tirem é só madeira E eu vou economizar bastante comida E se eu achar ouro Eu não vou precisar de gastar ouro Pra me defender Possibilidade de ouro, né Eu vou só tirem, mano Então o bagulho é tirem, mano A solução é tirem Eu vou botar todo mundo aqui no barquinho Já não tem ninguém mais pra me incomodar no mar Olha, tem um padre vivo Ah, eu não sabia que esse cara tava ali Caramba E aí, meu amigo Como é que vai? Vamos ver esse cara pra cá O que que é mais fácil de eu pegar ele? Mano, até agora tem esse aldeão aqui dos vermelhos aqui, mano Eu vou matar esse cara na porrada, mano Pronto Fácil O cara tava andando ali de um lado pro outro A gente já mata da vez Ó, eu destruí a catapulta Maravilha Deixa os meus tirinhos aqui É, mano Uma coisa eles não vão fazer Eles não vão avançar Eu tô quase o dobro de pontos do que eles Em termos econômicos, velho Eu tô muito superior a eles Só que Me falta ouro Só isso Porque, querendo ou não Mesmo eles terem uma economia bosta Desgracenta de ruim Eles ainda tem a porcaria da defesa boa Posicionamento muito vantajoso, velho Então Não tem como atacar o cara assim Né? Né? Então, enfim Eu vou desembarcar aqui as minhas As minhas queridas aldeões aqui Eu não vou vir aqui onde tá a base dos vermelhos Porque nem me interessa também Os caras aqui tão Os caras ali Não vai ter nada de interessante ali Enfim, galera Vou então pausar o vídeo aqui Já voltamos Sim A minha fez canta escura Agora tá clara E eu encontrei ouro Só pra falar pra vocês Eu encontrei ouro aqui no meio do bagulho aqui Bastante até Então eu vou pegar Eu achei pedra também Que é bom Talvez tenha até mais ouro e mais pedra aqui Enfim Já achei meu objetivo Ok, galera Olha o que que rolou Eu tava seguindo essa estrada aqui Do nada Quando eu chego aqui em cima Eu recebi um monte de reforço Tipo assim, ó O reforço apareceu do nada Literalmente Do nada Recebi uma cacetada de reforço aí, ó Então dica pra vocês Que estiverem julgando aí, ó É só você vir aqui no norte do mapa Nesse continente assim Aqui dos amarelinhos Que você consegue reforço de graça É cacetada, velho Olha o tanto Isso aqui em ouro Eu vou botar tudo em equivalência de ouro Porque, mano, ouro é o que eu tô precisando Esse aqui em ouro Dei valer uns mil Sério Pra gastar pra construir isso aqui É bastante ouro Então agora eu já vou pegar esses caras aqui Vou mandar lá pro continente principal Já vou começar a formar meu exército lá, né Pra gente atacar E, enfim, vamos lá Vai ser a batalha final, mano Ok, galera Hora do ataque final Sinceramente, velho É... Tem que Agora Cê tá entendendo? Tipo assim Existe aquela coisa assim Que... Ok Vamos ver se vai E existe um momento Que tem que Simples assim Certo Então... É... Vamos lá, né Vamos atacar Eu tô vendo aqui que Essas catapultas que eu peguei no reforço ali em cima Elas são diferentes É... Das... Das outras Até a cavalaria é diferente Você pode ver aqui que a catapulta é um pouco maior Ela dá mais dano também Ela é bem maior Então... É... Elas parecem ser muito boas E, enfim Vamos juntar aqui a galerinha Pra fazer o grupo, né Na verdade eu vou dividir esse aqui em dois Vou dividir o dois Grupo dois Esse aqui é o grupo dois E o grupo três Daí fica bem mais simples, né E tal De fazer Enfim Vamos mandar as catapultinhas ali agora Destruir ali É... Eu não tô ouvindo muita resistência Da parte do... Dos inimigos meus aqui Então Não sei Não sei se eles estão com a cacetada de catapulta lá dentro Que eles geralmente estão Ou não Agora eu vou entrar por trás também, né Vocês estão vendo aqui, né Entrar por trás, né É isso mesmo Porque... Aqui foi mais rápido Eu já vim com os barcos de transporte aqui e tal Então ficou mais de boa Eu não vou avançar enquanto as minhas catapultas não limparem a entrada, certo Agora eu construí bastante catapulta justamente pra... Não ter atraso Ser rápido, bagulho A gente limpar e a gente entrar Apesar dessa catapulta que se é um pouco maior e dar mais dano Ela não tem mais vida não Passa um tanto de vida Beleza, ok Muito bom Muito saudável Muito feliz Vamos entrar lá então Agora aqui com os nossos queridões E eu já vou ir mandando as catapultas também Apesar de que elas estão em uma posição muito, muito, muito ruim Aqui ó, tem outra ali Eu vou ir andando bem de boa Porque eu quero evitar acontecer do que tava acontecendo antes, né Você entrar e do nada assim tem uma cacetada de catapulta e elas meio que te encurralarem, né Mesmo que eu sofro um pouquinho de dano aqui, eu quero ir bem devagarinho Os meus carinhas vão ficar aqui atrás só pra defender, entendeu É mais ou menos como se fosse assim Quem vai fazer o serviço bruto é a catapulta Os meus soldados vão ficar só defendendo ela, né Olha, eles não tão tendo muita catapulta não, velho Entrar por trás parece ser a melhor opção Será que vocês me entendem? Será que vocês me entendem? Parece ser realmente a melhor opção Fica a dica pra vocês, mano Sério, velho Se vocês forem julgar Muita gente já julgou, né Mas cara, se vocês ainda não julgarem Se vocês pensam em julgar, cara Não passa pelo que eu passei, velho Mano, sem zoeira Eu devo ficar umas 3 horas 3 não, 4 horas ou mais tentando passar essa fase É eu que tô cortando, velho A parte chata e demorada do jogo, tá ligado Vocês não tão vendo Ainda bem, me agradeçam que vocês não tão vendo, velho É, parece que eles não tem recurso Eu literalmente destruí a economia deles, parece Porque, mano, eles não tem nada, tá vendo Eles não tem catapultas, não tem porra nenhuma Eu tô aqui atacando eles aqui, suavão E eles não tão resistindo Eles não resistindo nada Apesar deles ter um trilhão de negócio Mas sabe o que eu acho que tava acontecendo, galera? Eu tenho quase certeza, mano Porque eles são aliados Não sei se vocês viram, né Todos eles aqui são aliados, ó Eles são todos aliados contra mim Com certeza tava rolando o seguinte É, um aliado passando recursos pro outro, tá ligado Como os amarelos só investiam em marinha Não precisava de investir mais em porra nenhuma Porque, enfim, eles estavam isolados Acabava que eles passavam todos os recursos pros caras Que talvez era isso Eu não sei Ou então o jogo tava roubando pra eles mesmo O jogo cansou de roubar Sei lá, né Porque esses jogos antigos, geralmente, eles costumam colocar isso, né Pra desafiar o jogador, eles costumam colocar uma vantagem muito grotesca em cima da inteligência artificial Porque a inteligência artificial do jogo, como ela não é muito boa Aí o que eles fazem? Se a gente não consegue fazer uma inteligência artificial boa A gente vai tacar um monte de bônus em cima dos caras Porque assim, pelo menos, fica desafiador Mesmo que a inteligência artificial não seja boa Ela vai ter muita vantagem Então, aí, equilibra as coisas E é isso que eu acho que eles fizeram, mano Tanto é que os caras tinham um dinheiro infinito Pra ficar construindo aquela cacetada de catapulto e tal Só que eu acho que eles mandaram todas as catapultas deles me atacarem, né Então, acabou que eles se fuderam É, então já era, galera Aqui, pelo jeito, ó A gente não dá conta de entrar aqui já Já tô atacando tudo aqui Sem o menor problema Eu vou destruir tudo mesmo Já vou ir limpando aqui já da vez Porque Vai que depois chega aqui em cima Tem mais um trilhão de catapulta, né E pelo menos eu já vou garantir Que aqui embaixo eu já limpei Eles não vão mentir o saco pra entrar aqui de novo Porque agora dinheiro eu tenho, viado Ah, eu tenho Mas pra caralho Diga-se passagem Eu tenho que construir o monumento, né Não sei se vocês viram Mas o objetivo do jogo Não é só destruir o monumento deles Mas construir o monumento também, né Como se já não bastasse ser difícil o suficiente Você destruir o monumento deles Fica aqui Você ainda tem que construir o seu É, o jogo é muito fundo da mãe Ah, já era, mano Não tem nem mais o que O que fazer e o que dizer Eu sei que eles têm uns exércitos aqui do lado Diga-se passagem É esse coliseu defenders aqui, né É um aliado deles Os defensores do coliseu Com certeza deve ser muito cara Mas sei lá Se vai ser padre O que eu tenho aqui Sinceramente Não sei Cadê o centro da cidade deles? Não sei também Bom, eu vou dizer pra vocês Eu vou sair mintando Tudo Pior que o coliseu tem bastante Ah, não tem tanta venda assim Na verdade Eu já mandei uns carinhas aqui O negócio tá aqui Eu tô mandando uns carinhas de volta Lá pra minha ilha principal Pra justamente construir o coliseu Certo? Eu tenho que construir ele aqui, ó Tem um local específico Se não construir ali Não dá pra não construir Esse vídeo vai ficar com mais de 40 minutos Mas foda-se O que vocês querem, velho? É um jogo de RTS, né O jogo de RTS, meu amigo Sempre demora muito, né Eu tava até estranhando Que o jogo de pressão Tá sendo muito rápido Todo jogo de RTS Demora pra caralho Meu Deus Não vou como, cara É lei A lei do RTS é Tenha paciência Certo? É basicamente isso Ah, que merda Filha Ele destruiu todas as minhas catapultas Nossa, numa lapada O cara destruiu todas as minhas catapultas Velho Caralho Aí vacilou, hein Ô O padre quieto O padre tá quietinho Vai levar uma pedrada na cabeça Eu disse Porra, é que o cara ainda converteu, viado Tô escutando alguém me batendo aqui Agora que eu vi que esse cara se converteu Ah, ainda tem outro, velho E o pior é que eles converteu O carinha mais forte, mano Que é esses carinha aqui Putz, velho Caralho Mata esse cavalo Esse elefante da porra aí, mano Caralho, eu pensei que ia terminar agora Mas eu acho que não vai terminar não, mano Porque os caras tem catapulta ali, velho Ô, meu Deus E os caras converteram justamente as minhas unidades mais fortes É o custo da matar os caras Ah, tá Entendi É, realmente não vai dar pra mim terminar agora, não Meu Deus Porque eles tão com a porcaria do muro aqui Mas tudo bem Eu vou cortar aqui, então, galera Eu vou fazer aqui algumas Eu só vou fazer catapulta, velho Não tem nenhum segredo, velho Eu vou fazer aqui algumas catapultas Eu tenho recurso pra isso, então tá de boa E... Daí é só a gente mandar lá e tal Não tem nem galho Mas agora vai ser ligeiro e sagaz aqui Ah, eu não tenho pedra Enfim Ok, galera Chegou a... Que filme roubando Eu vou chorar, velho Eu vou chorar Chegou a hora, galera Chegou a hora Chegou a hora, cachorro Chegou a hora Agora chegou a hora, galerinha Agora chegou a fucking 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 Hora Da gente Matar Essas porra louca do caralho Agora É, agora Isso mesmo, agora Pior que eu tenho que destruir essa porra aqui, ó Desgracenta aqui, ó Enfim Mesmo que eu não mate Eu posso destruir aqui Porque, enfim Os meus... Os meus carinhas são muito fortes São muito fortes Eu perdi três Três... Três catapultas aqui na brincadeira, né? Mas tudo bem Ah! Corre! Quebra tudo, vó lá! Galera, eu vou conseguir Eu vou chorar, velho Meu Deus! Eu vou chorar Coliseu Defenders foi derrotado Ah, meu Deus do céu Velho do céu Eu esqueci que os jogos antigos são tão difíceis, né? Eu esqueci, mano Eu esqueci, galera Eu esqueci Eu não devia ter esquecido Eu só devia ter preparado pra isso Meu Deus do céu Vamos destruir essa porra Os meus caras estão colocando pedra aqui, né? Porque eu preciso de pedra Pra construir o meu... O meu monumento, né? Porque eu... Que não eu disse pra vocês, né? O objetivo não é só destruir o deles Mas construir o meu Cara Meu Deus do céu Eu vou destruir, hein, cara? Finalmente Finalmente! Caralho! Finalmente! Porra! Mano Nossa, velho Eu não me lembro De um RTS Que me deu tanto trabalho Numa missão Que nem essa aqui, velho Eu não tô brincando, não, cara É difícil, velho É difícil num ponto Que chega a ser até chato Entendeu? Existe o difícil E existe o... O difícil chato Esse aqui é o difícil chato Com toda certeza do planeta Meu amigo Que missãozinha que demorou Cês não viram nada Cê acha que dois vídeos de, sei lá Quarenta minutos foi... Foi... Foi muita coisa? Imagina o tanto que eu joguei aqui, velho E sem contar que eu gravei basicamente Um vídeo de quarenta minutos Só que eu decidi não postar ele Porque não deu certo Tanto é que eu reconheci a fase Cês viram, né? Meu Deus Finalmente eu vou terminar essa fase Galera Já vai terminar a construção aqui Eu tô construindo um monte de ideão Só pra acelerar a construção Então resumo final De como passar essa fase Construa torres pra se defender Colete madeira até mandar parar E constrói time Que nem o retardado Ataca os amarelinhos Coleta os ouros E as pedras que tiverem aqui Depois de você ter coletado Tudo que tá aqui E a partir daí Você usa os seus tiremos Pra atacar eles aqui Os vermelhinhos Pra encher o saco deles E pra se defender também Ali naquele riozinho E depois disso aí é GG É só você juntar dinheiro Pegar o reforço Que tá ali em cima do mapa E já era Mano Caralho Agora eu sei por que Essa missão era tão difícil Porque ela era a última Da campanha A campanha era só de 3 fases Cara Mas ainda bem Ainda bem Que era só 3 fases Porque se fosse mais Dessa dificuldade Eu ia pirar Eu ia enlouquecer Meu amigo Que missão Demorada E difícil Meu Deus Mas então galera Eu vou encerrar a gente por aqui Se vocês gostaram Por favor Deixem seu like Atenção aos favoritos Não esqueçam de compartilhar Esse vídeo na parede Que tá até na descrição Dicas construtivas E sugestões Se a gente não Os comentários É muito importante É isso aí galera Muito bem Um abraço a todo mundo Até a próxima Fui